O Clube de Tiro Guardiões do Caparaó promoveu o primeiro torneio de tiro esportivo que aconteceu neste domingo 5 de junho no Ginásio Poliesportivo. O evento teve por objetivo implementar o esporte na região e proporcionar a participação de todas as pessoas que gostam de atirar com espingarda de chumbinho. Foram mais de 3 mil reais em prêmios, dentre eles duas carabinas, uma para o primeiro lugar do Elite e uma para o primeiro lugar do Iniciante. Praticantes de diversos estados como Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo participaram da competição. O presidente do Clube de Tiro, Wilson Moura, fala sobre o torneio. Inicialmente nós tínhamos uma ideia de fazermos um torneio para divulgar o esporte em Maio Sul e o torneio acabou ganhando proporções, inclusive nacional. Nós temos atiradores aqui da Bahia, de Salvador, de Terezópolis, do Rio de Janeiro, de várias outras cidades de Minas Gerais. Nós temos mais de 70 atiradores reunidos aqui em Maio Sul, atiradores que são campeões brasileiros, campeões mineiros, pessoas que nunca atiraram, começaram a atirar daqui agora e isso é o mais importante, essa integração que a gente está vendo aqui, que a gente está proporcionando para a cidade de Maio Sul. O evento ganhou notoriedade no cenário nacional, tendo em vista ser a mesma modalidade dos Jogos Olímpicos de 2016. É um esporte, assim, um esporte olímpico, um esporte olímpico que nós estamos trazendo para a realidade de Maio Sul e o pessoal conhecer e divulgar também.